Aqui é para ser uma gigante negra. Ela é redondinha. Não sei se está dando para você ver agora. Essa é a galinha franga de raça, é a galinha negra de gesso, gigante negra de gesso. A bicha é bonita, é gordão. Gigante negra. Gigante negra de gesso, que ele dizia.